TV Artilheiro Abre o espaço Vem na frente, dominou Ali o Pablo, que passa e na frente Pra marcar o primeiro, sai o goleiro Pra fazer a defesa na partida do Renan Da esportiva E cultural, terra e mar Lá vem o Limoeiro, chute de fora Na Kika no grabado e vai pra fora Batida do 10 O Fagner né Olha aí, o Limoeiro vem chegando E fica na cara do gol e ele gira E bate pra fora Jogada boa Na direita, também tem a sua desvantagem Tá aí o Lucas Silva Perna direita, levantou Desvio de cabeça, fica bem colocado Pra defender ali O goleiro, o Samuel Tenta fazer o giro, descola Na direita, cruzamento, vem por baixo, toque de cabeça De mão trocada Defendeu bem o goleiro Ali na esquerda Com o Farney, pra lá pra cá Boa jogada individual, cruzamento na medida Olha o Keliton Manda pela linha de fundo Se bate pro... Cearense do campeonato Cearense também sub-20 Escapa bem, lançamento Vem na cara do gol O Limoeiro vai fazer o primeiro Bati pra fora Jogada Passa por um Passa por dois Passa por três Bate cruzado E bate pra fora Você fala no rapaz Aí ele diz Eu vou mostrar agora Passou por três Todo mundo Vai sobrar Pabllo ajeitou Pro Maranhão Emenda o chute A bola passa Sobre a meta Do Adonias Ele tentou bater Faz o cruzamento Buscando Aqui o camisa 10 O Farney O Keliton Arrisca o chute Pega bem o Adonias Sobrou pra ele Ele manda o pão Na saudade Vai embora o Sávio Pode bater pro gol Mais um Na direita Vezinho E pegou O goleiro Goan Saiu Deixou pro Vezinho Bateu A bola veio Esfirrada pro meio Sobra a batida Vai pra fora Pela linha De fundo Jogada perigosa Aí do time do Limoeiro E deu bola de graça Melhor pro Limoeiro Ela se ofereceu Na frente do gol Pode fazer o primeiro Bate pra fora Vinícius Bateu pra fora Lançamento no ataque Vai ficar na disputa Com o Maranhão Mas ficou Rolou pro meio Vai marcar a bola Bateu Na Sávio Perdeu Sozinho Perna direita Levantou no meio E o goleiro passou Sobrou Vai marcar o Terrimal O goleiro se atrapalhou O Pablo bateu Fora Girou Cruzamento é bom O Pablo tentou a cabeçada Vai ficar Pra virar Pro Farnei De bicicleta Agora ficou aí Com o pneu Terrimal chegando Com o Jean Cruzamento pro meio Vai marcar o primeiro Atenção Renan bateu Segura Larga o goleiro Adonias E cata com tranquilidade Na segunda TV Artilheiro TV Artilheiro Atenção 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 O que é isso?